É, meu povo, mais um momento aqui pra gente trabalhar firme a biologia e eu tenho certeza que esse trabalho tá te ajudando bastante. Quer me ajudar? Basta só um like, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente pra que a gente continue trabalhando e desenvolvendo isso aí. E quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta, é a forma que o YouTube tem de entender que o meu conteúdo é relevante. Se é que você acha assim, né? Se é que você acha que tá te ajudando. Poxa, e se tá te ajudando? Vamos ajudar outras pessoas também. Rasgue isso aí, comenta, compartilha, bota assim, que aula, que legal, show, maravilha. Curte, 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 dá like, dá like, se inscreve, isso ajuda bastante. Beleza, meu povo? Tamo junto, muito obrigado pelo carinho porque você tá aqui comigo e a gente vai desenvolver hoje sistema circulatório. O assunto, ó, melzinho na chupeta, vamos trabalhar firme. Algumas questões selecionadas a dedo pra que a gente desenvolva isso aí da melhor forma possível, beleza? DJ, segura aí, DJ. Um, dois, três e... É isso, DJ, muito obrigado pela participação, DJ. Viu, viu? Foi? Vamos fazer aqui, ó. Questões de sistema circulatório. Ai, que lindo, coração. Coração. Historinha básica aqui. Você sabia que a história é daquele coraçãozinho assim, né? Ai, que lindo. Faz um coração. Aí agora já tem uma tecnologia nova que a galera faz um negócio assim, né? Que eu não sei fazer. Comenta aí se você sabe fazer. Eu sei fazer e você não sabe. Aqui é uma tecnologia alta. Mas olha lá. Sabia que isso aqui e isso aqui é a união de um coração de uma pessoa com o de outra pessoa? Que legal, né? Por isso que ficou assim, ó. Quando a gente junta dois corações de verdade, esses dois coraçõezinhos aqui, ó. É, aí fica essa forminha aqui. Eu não sabia disso. Eu aprendi ano, outro dia não, né? Tem um tempinho aí, alguns aninhos atrás. Legal, né? Vamos lá. Deixa de enrolação, deixa de sentimento, porque hoje eu quero pancadaria de sistema circulatório. Vamos lá. A figura ilustre do coração humano. A sístole. A sístole, indicada pela seta 1 e 2, está ocorrendo no... Presta atenção. Primeira coisa é que sístole é a contração do coração. E diástole é quando ele o quê? Relaxa. Foi ou não? Então sístole contrai, diástole relaxa. Beleza? E aí ele está mostrando que a seta 1 e a seta 2 está apontando para esta cavidade aqui. Para esta primeira cavidade chamada de átrio. E por que eu botei ventrículo, se é átrio? Viu, viu? Preste atenção, hein? É o ventrículo mesmo. Quem foi que falou que era átrio? É o ventrículo direito. Eita, viu, viu? Hoje tu está demais, hein? Ventrículo direito. Olha aqui, ó. Ventrículo vem. Direito. E aqui o ventrículo esquerdo. Beleza, meu povo? Está clarinho aí, né? Deixa eu mudar a cor para ficar legal para a gente. A gente vai trabalhar muita coisa aqui nesse coração. Deixa eu ver se essa aqui vai ficar legal. Vai. Vai não, viu, viu? Bota o vermelho mesmo. Ventrículo direito. E aqui ventrículo esquerdo. Beleza? Enquanto que aqui vai ser o átrio direito e aqui o átrio esquerdo. Beleza isso? Show. Então, ele está dizendo que na seta 1 e 2 aqui, ó. 1 e o 2 está ocorrendo a sístole. Então, eu estou contraindo os ventrículos. O sangue que sai do ventrículo direito vai sair por aqui, ó. Para o nosso pulmão. Enquanto que o que sai pelo esquerdo, que está aqui, ó. Isso aqui vai descer e vai sair aqui embaixo para todo o corpo, pela artéria aorta. Tudo bem? Então, ele vai para todo o corpo. Lembrando que o sangue que vem pela veia cava inferior e veia cava superior cai no átrio direito. E o sangue que vem do pulmão cai no átrio esquerdo. Beleza, meu povo? Show de bola? Vamos lá. Aí, na sístole, obviamente, em 1 está saindo do ventrículo direito, vai para o pulmão. E de 2 vai para o corpo. Aí, ele diz, de 1 em 2 está ocorrendo nos ventrículos, certo? Então, a gente já sabe que é no ventrículo. Não pode ser no átrio. Não pode ser no átrio. E ele diz assim, ó. E promove a redução da pressão nas artérias, aorta e pulmonares? Não. Quando o sangue sai do coração, a sístole ocorre a pressão, o quê? Aumenta, né? Então, promove a redução na pressão? Não. Na letra D também diz que promove a redução da pressão. Não. Então, ocorre o quê? O aumento da pressão nas artérias, aorta, que vai levar o sangue para todo o corpo. E na artéria pulmonar, que vai levar o sangue para o pulmão. Lá no pulmão, ocorre o evento chamado de hematose, que é a troca de gases. Perfeito. E aí, libera o CO2 e absorve o O2 lá no pulmão. Perfeito. Perfeitinho. Perfeitão. Então, resposta, letra, E. Show? Muito bem. Então, vamos para cá. Próxima questão. Essa questão é maravilhosa. Questãozinha simples. Eu vou te dar um aconselho para você fazer isso aí. Beleza? Essa questão, se eu não me engano, já caiu na PUC, caiu no Enem em 2013. Questão maravilhosa. Vamos lá. A imagem representa a ilustração do livro de Dematur Cordis, de autoria do médico inglês William Reisand Haven, foi que fez importantes contribuições para entendimento do processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado Hevey, se você sabe falar isso aí, bota aí para mim. Vai, bota aí nos comentários. Eu sei falar, é Harvey, 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 sei lá o nome desse cara aí. Após aplicar um tourniquete, né? Tourniquete é essa cordinha aqui, ó, que ele amarrou no braço. Foi, ó. Isso aqui é o tourniquete. Beleza? Para impedir o fluxo sanguíneo, né? Para segurar e, obviamente, dilatar nas veias. Lembrando que as veias, elas são mais periféricas, as artérias mais internas. Beleza? No braço de um voluntário e esperar alguns vasos inchar. Pressionava, pois, em um ponto H, mantendo o ponto pressionado. Deslocava o conteúdo do sangue em direção ao cotovelo. Percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia vazio após esse processo HO, né? Deslizando de H para O. Olha o que ele estava fazendo. Se você quiser, você pode fazer isso. Você sabe que a veia, ela traz o sangue da periferia, né? Vamos botar aqui, cadê? Aqui. Da periferia para o seu coração. Foi? Ela vai trazer assim, ó. Da periferia para o coração. Então, se eu pego aqui o vaso, apertei ele, ó. E deslocar meu dedo assim em direção ao cotovelo. Eu não estou direcionando o meu sangue no fluxo normal dele. Só que esse meu dedo aqui está bloqueando que novo sangue chegue. Tudo bem? É como se fosse uma comporta. Então, eu fechei aqui, deslizei. Foi? Você deve lembrar que a veia, vou representar ela aqui. Uma veia aqui, ó. Vamos supor, está aqui bonitinha a veia. O sangue retornando da veia, ele retorna, vamos supor, de baixo para cima, né? Está retornando aqui, ó. Foi? Esse sangue que está retornando tem um probleminha. A gravidade. Você sabe que para subir a gravidade atrapalha, não é não? Então, fica difícil desse cara subir. Quando o coração se contrai, o sangue que sai, maior parte dele, desce. Só que já tem sangue dentro dos vasos. E aí, ele empurra o que está dentro do vaso. Lá no seu pé, o sangue que está chegando para baixo, ele empurra o que está embaixo para cima. Deu para entender a parada? Vai fazer isso. Existe na sua veia uma estruturazinha chamada de válvula. Essa válvula permite a passagem do sangue de baixo para cima. Beleza? Só que quando essa pressão do coração apertou, jogou para fora, eu empurro o sangue de baixo para cima. A válvula faz isso, ó. Beleza. Só que quando a sístole para, que ocorre a diástole que relaxa, a pressão diminui. O certo era o quê? Por ação da gravidade, o sangue descer. Já pensou se o sangue fica assim, ó? Não ia voltar, não é não? Ia ficar subindo e descendo. Então, quando essa pressão diminui, olha o que acontece com a válvula. Ela vem aqui, ó, e fecha. O sangue que passou, quando ele passou aqui, não consegue retornar. Quando ele retorna, ele faz isso, ó. Então, a válvula, que é essa estruturazinha em azul que a gente fez aqui, ela impede o refluxo sanguíneo. Impede que haja o retorno do sangue. Beleza isso? Então, o principal responsável por evitar o refluxo é a válvula. A gente observa a válvula aqui, ó, no ponto H. Deixa eu botar de vermelho, ó. No ponto O. Tá vendo aqui umas dilataçõezinhas, ó? Tudo isso é válvula. Deu pra entender? Então, quando o sangue circula nesse sentido, ele, ao bloquear aqui no ponto H, e deslizar o dedo pra cá, ó, deslizou. Cadê? Vem aqui, ó. Deslizou pra cá, na figura de baixo. Essa região aqui, onde eu botei essa última setinha, que eu vou apagar agora, fica uma lacuna. Por que fica lacuna? Porque esse dedo aqui deslizou no sentido do sangue. Aqui, ó. Mas esse dedo aqui está bloqueando a chegada de um novo sangue pra cá, ó. E aí, obviamente, se tá bloqueando aqui, vai ficar o quê? Uma lacuna entre H e O vazia. Deu pra entender a parada? Ah, então por isso que fica vazia. Se ele tirasse esse dedo daqui, desta mão, o sangue ia retornar e ia preencher. E se ele tirar esse daqui, mantendo o outro, se ele tirar esse, mantendo o outro aqui, vai ficar vazio aqui ainda. Porque o sangue não vai estar chegando. Deu pra entender a parada? Tranquilo. Então, a demonstração de Rave permite estabelecer a relação entre a circulação sanguínea e a pressão arterial, não. A válvula venosa, opa! Circulação linfática, não. Contração cardíaca, não. E transporte gases, não. Então, resposta, letra B. Só que é comum perguntar algo mais ou menos assim. Cite dois fatores que contribuem para o retorno venoso. Válvula, certo. Todo mundo sabe disso, não é não? A válvula, óbvio, principal fator aí. Mas existem outros fatores, ou no caso, outro fator que contribui também para o retorno venoso. Qual? A contração muscular. Pensa, por exemplo. Se eu fizer isso aqui, ó, contrair meu braço. Entende que o músculo apertou o vaso também? No que eu aperto o vaso, eu comprimo ele. Tem como esse sangue fluir no sentido contrário? Não, porque a válvula não deixa. Então, obrigatoriamente, ele só vai fluir no sentido normal dele. Deu pra entender a parada? Ah, na perna a mesma coisa. Daí a importância de você fazer uma atividade física, uma caminhada, uma musculação. Pra quê? Pra contrair os seus músculos, auxiliando esse retorno venoso. Beleza? Ah, então a importância da atividade física para o vaso sanguíneo é isso? Pra circulação é essa? É. Contrair o vaso facilitando aí, ou ajudando nesse fluxo. Visto que a veia, diferente da artéria, a região muscular dela é muito pequena. Então, ela não tem uma potência de contração como a artéria tem. Deu pra entender a parada? Então, daí a importância da atividade física. Show de bola? Outra coisa importante que você tem que saber. Ah, Bilbil, e se eu botar só as pernas pra cima? Eu vou ajudar? Óbvio, se você botar as pernas pra cima, a gravidade agora vai ajudar nesse retorno venoso. Ah, Bilbil, eu sou adepto dessa segunda forma aí de retorno. Aí você vai dizer pra sua mãe agora, quando ela passar no seu quarto, você coloca as pernas pra cima. O que é isso? Vai estudar. Você, calma, eu estou ajudando o retorno venoso. E ainda vai dizer que foi eu que te ensinei isso, né? Foi ou não? Beleza, meu povo? Então, outro fator extremamente importante aí, são as válvulas e a contração muscular. Beleza? Para o retorno venoso. Show de bola. Vamos agora pra questão 3. O coração humano apresenta uma série de peculiaridades para que a circulação sanguínea se dê de forma eficiente. Assinada a opção que apresenta a afirmativa correta em relação a estas características. Vamos lá. Primeira questão, ele fala, primeiro item, letra A diz assim. A musculatura mais espessa do ventrículo esquerdo, sim, o ventrículo esquerdo, ele é mais espesso, tem uma musculatura maior. Por quê? Porque dele vai sair o sangue pela artéria aorta que vai pra todo o corpo. Então, a pressão que esse cara tem que apresentar, ou desenvolver, ou promover, é maior do que a ventrículo direito, que sai apenas para o pulmão, que tá aqui do ladinho. Então, é necessário para aumentar a pressão do sangue venoso. Lembre-se, sangue venoso é sangue rico em CO2 e arterial sangue rico em O2. O sangue que sai do ventrículo esquerdo é o sangue que veio do pulmão, do átrio esquerdo que veio do pulmão. E ele vai pra todo o corpo com oxigênio e não com CO2. Beleza? Pra disponibilizar esse oxigênio pro organismo. Então, ele diz que é venoso. Falso. Letra B. O sangue oxigenado, sangue arterial, nos pulmões, entra no coração pela veia pulmonar. Certo? Quem vem pro coração é uma veia que vem do pulmão pulmonar. E o sangue rico em gás carbônico entra nos pulmões pela artéria. Sim, quem sai do coração é a artéria que vai pro pulmão pulmonar. Perfeito. Então, até agora, letra B é a resposta. Segura aí. Vamos ver as outras. Letra C. As válvulas do coração têm por função permitir o refluxo do sangue para a cavidade anterior durante o processo de aço. Tudo errado. Vamos lá. A válvula do coração tem por função impedir. Não é permitir. Ela impede. Quando a gente tem lá, por exemplo, aqui, fazendo de uma forma bem simples. Deixa eu ver aqui. O coração, ó. 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 Foi? Que isso? Muito bem. A gente vai ter aqui duas válvulas, né? Uma válvula aqui. Outra válvula aqui. O átrio direito é esse aqui de cima. Deixa eu melhorar isso aqui pra gente. Vamos melhorar aqui. Fazer maiorzinho. Tá aqui. Aqui a gente vai ter o átrio direito. Desculpa, átrio direito não. Átrio esquerdo. Átrio esquerdo aqui. E aqui o ventrículo esquerdo. Aqui a gente vai ter o átrio direito. E o ventrículo direito. Lembre-se que existem duas válvulas. A primeira válvula aqui. Desse lado. Válvula bicúspide. Beleza? Enquanto que desse lado. Tricúspide. A função dessa válvula é. Na hora que o sangue passa daqui pra cá. Ela abre pra permitir a passagem. Mas na hora que o sangue sai do ventrículo esquerdo que vai pra todo o corpo. Ela se fecha. Já pensou? Se ela ficasse aberta o sangue ia retornar pro átrio. Isso diminuiria a eficiência aí no fornecimento do sangue pro corpo. Deu pra entender a parada? Então ela se fecha. Beleza? Então ela não permite o refluxo. Ela impede para a cavidade do interior durante a diástole. Não seria durante a diástole. Seria durante a cístole do ventrículo. Beleza? Show de bola. Então falso aí. Letra D. As paredes internas do coração permitem uma certa taxa de difusão do sangue. O que faz com que esse órgão seja oxigenado durante a passagem do sangue por ela. Não. O sangue que vai pro coração não vai por difusão do sangue que tá aqui na cavidade não. Não, viu? Não é aqui não. Existe, quando sai do ventrículo, a artéria aorta começa a se ramificar logo no início. E aí existem duas arteríolas que saem da artéria aorta e vão irrigar o coração. Chamadas de coronarianas. Beleza? Essas artérias irrigam o sangue, irrigam o coração. E aí sim ocorre o fornecimento dos gases. Beleza? No caso do oxigênio. Então falso. Não é por causa disso. Então tá tudo errado aqui. Foi ou não? Beleza? E letra E. A separação das cavidades do coração impede maior controle no volume sanguíneo. Não. A separação das cavidades. Lembre-se que a gente tinha lá no peixe. O peixe tem quantas cavidades? Duas cavidades só. Vou fazer um desenho bem simples aqui pra gente. Só pra gente lembrar. No peixe tem duas cavidades. No anfíbio existem três cavidades. Nos répteis. Ó. Anfíbio. Três cavidades. Três cavidades, né? Que a gente vai ter aqui. Enquanto que no réptil não crocodiliano também três cavidades. Só que lembre-se que aqui inicia um processo de separação no ventrículo através do septo de sabatier. E no fim do réptil crocodiliano a gente já vai ter lá as quatro cavidades totalmente separadas. Só que existe lá o foramen de paniza. Mas já tá as quatro cavidades aqui totalmente separadas. Beleza? E no nosso também quatro cavidades totalmente separadas. Não esquece disso. Tá aqui. Deixa eu vim pro lado de cá. Foi? Pra você visualizar aí um esboçozinho do que seria. Lembrando que no caso de anfíbios e répteis existe aqui mistura de sangue arterial e venoso. Beleza, meu povo? Então resposta letra. Qual foi a letra? Aqui impede o volume não. Resposta cadê? Acho que foi a letra B, né? O sangue oxigenado e fumou e chega pelo A, V, Ferto. Beleza, letra B. Beleza? Show de bola. Vamos pra questão for? Eita, essa questão é maravilhosa. Deixei ela por último de propósito. Vamos ver isso aqui. Presta atenção, please. Look at somente para mim, só se for now. A figura a seguir representa a variação da velocidade da pressão sanguínea ao longo de diferentes vasos. Assenha a alternativa correta. Beleza. Tá aí a variação da velocidade. Vem aqui. Ó. Velocidade e a pressão. Aí ele tá dizendo que saiu da horta. Olha a pressão lá em cima. Né? 100, 120 pela horta. E aí, à medida que vai se afastando do coração, a pressão vai o quê? Diminuindo. É óbvio. Não é não? Show de bola. Perfeito. Letra A. Assinale a correta. No interior das artérias, a velocidade é alta. Tá mostrando aqui, ó. Não é não? Cada intervalo aqui correspondente, ó. Foi. Ó. Beleza? Tá correspondendo aí. Tudo bem. O de baixo e em cima. Na artéria, a velocidade é alta. Para compensar a baixa pressão do sangue, baixa pressão, pelo amor do guarda de Rael. Baixa não, viu? Letra B. No interior das veias, a velocidade é quase nula. A velocidade é quase nula? Não. Olha aqui, ó. Nas veias, é quase nula? Não. Se fosse a nível de capilar, beleza. Existe lá o processo de abertura e fechamento dos esfínteres pré e pós-capilar. O que de fato segura o fluxo sanguíneo. E aí por isso que o gráfico vem aqui embaixo, ó. Praticamente parado o sangue de fato para aumentar a eficiência nas trocas gasosas. Nas trocas com nutrientes. Então, a velocidade é praticamente nula. Para compressar a pressão sanguínea, não. Nada a ver. Letra C. No interior das arteríolas, capilares e vênulas, a velocidade e a pressão são nulas. Opa! Olha lá. A velocidade a gente já viu que é nula. Beleza. Mas a pressão, será que a pressão é? A gente vai ter uma pressão bem baixinha, né? Vai ter uma pressão bem baixinha. Mas a nível de arteríola, não. E a nível de vênula, não. Né? Uma pressão relativamente alta aí. Segura essa informação. Letra D. A baixa velocidade do sangue no interior dos capilares facilitam as trocas de substâncias. Ah, e tá excelente. Porque se eu baixo a velocidade aqui, olha o que acontece. Imagina que o sangue tá fluindo, deixa eu ver a câmera, daqui pra cá, beleza? Tá nesse sentido aqui. Existe um esfíncter aqui e outro aqui. E o capilar tá aqui no meio, tudo bem? Quando o sangue tá vindo pra cá, eu abro o esfíncter, abri o esfíncter, passou o sangue, eu fecho aqui e fecho aqui. Entende que eu mantive o sangue preso aqui? Zero velocidade. Qual é a vantagem disso? Permitir essa troca. Eu vou aproveitar tudo que chegou aqui. Todo o oxigênio, toda a glicose, eu vou aumentar a eficiência nas trocas. Então a letra D, ó, certinha pra gente aí. Mas vamos ver a letra E. Vamos ver a letra E. A letra E diz assim, ó. A existência das válvulas e a contração dos músculos esquelétricos em torno das artérias ocasionam diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo em direção ao coração. Tudo errado, né? Primeiro que ela aumentaria. E segundo, não é pra o coração, é pra todo o corpo. Então, errado aqui. Resposta letra D. Meu povo, isso aqui é excelente. Excelente. Você tem que saber isso. Esfrent é pré-capilar, pós-capilar. Esse fluxo a nível de capilar aí. Essa interpretação que a gente fez aqui, tenho certeza que te ajudou bastante. Beleza, meu povo? Show de bola. Então, pra gente encerrar aqui, ó. Por hoje, é um K, é um B, é um Ossi. Caboço. Ei, ei, ei. Não vai curtir? Não vai se inscrever? Tu chegou até aqui, poxa. Me ajuda. Ajudei a você a entender esse sistema circulatório maravilhoso. Agora, me ajuda aí, curtindo, comentando, compartilhando. Se inscreve no canal. Tamo junto e até a próxima.